2021 tá indo embora e você não quer carregar pra 2022 a falta de planejamento financeiro, né? Na maioria das vezes, você pode até pensar que ganha mal, afinal, seu dinheiro não rende. Mas cá entre nós, pode ser que isso não seja o único motivo. Se você fizer um planejamento financeiro, eu te garanto que as coisas podem ser bem mais simples. Você pode fazer o seu dinheiro trabalhar pra você quando realmente entender que o grande segredo é estar no controle. Mas olha, você não precisa se preocupar se não sabe por onde começar. Eu mesma sei que isso não é tão fácil quanto dizem por aí. E é por isso que eu tô aqui pra te ajudar, porque eu quero que você conquiste a sua segurança financeira. Se você quer realmente fazer a sua grana render e parar de ver o dinheiro entrar e logo em seguida sair da sua conta, eu tenho uma novidade sensacional. O Natal chegou mais cedo aqui na Genial Educação e na compra de qualquer curso, você garante 80% de desconto com o cupom NATALGE80. Além de ganhar outro acesso pra dar de presente pra aquela pessoa especial que você quer ver crescendo financeiramente com você. A gente aqui da Genial Educação sabe bem que crescer financeiramente é muito bom, mas uma coisa é verdade. Crescer junto de quem a gente ama é ainda melhor. Não dá pra esperar, né? Com menos de R$10, você dá início à sua liberdade financeira e de quebra. Já garante aquele presente de Natal. Clica rapidinho no botão Saiba Mais e aproveite! Saiba Mais e aproveite! Saiba Mais e aproveite! Saiba Mais e aproveite! Amém.